O seu pai ganhou um prêmio na loteria. Você encontra David Byrne na hora que você está lá embaixo do buraco. E o que você diria para a gente que diz que a gente tem que ter controle da vida? Peraí, bicho. Meu pai tirou dois prêmios. Foi assim. Ele não tinha parente rico, não tinha nada, a família toda pobre. Mas apareceu uma botija. No interior da Bahia, naquele tempo, não tinha banco, não tinha nada. A pessoa, quando tinha dinheiro de sobra, comprava libra esterlina em Feira de Santana e ia guardando. Quando tinha bastante, enterrava um potezinho aqui, outro ali. E depois diz que vinha em sonho que a pessoa... Meu pai nunca ia cavar pote de... O fato é que ele apareceu. Aí, ele que não tinha parente nenhum, apareceu parente como diabo. E irará as coisas de outro regime. Apareceu parente quando ele achou o pote. Ele, então, um dia... Que a cara dele... Porque tudo tem que correr os banhos. A comunicação lá é correr os banhos. Baixar é correr os banhos. Ele chegou e disse, avisa que eu vou dividir tal dia assim, assim, em tal lugar. Aí, correram as três semanas. Os interessados que eram muitos vieram. Foram numa casa que ele não tinha casa. Ele tinha uma tabuleta nesse tempo. Aí é que veio o negócio do bilhete de loteria. Ele, então, pegou a caixa... Um açu, um açu, um açu, outra minha. Ninguém tinha documento, tinha nada. Um açu, açu, outra minha, outra minha. Aí, saiu com uma libra esterlina na mão e tal. Aí, passa o bilhete inteiro de Feira de Santana, que ia para a Irará dia de sábado. Ele disse, é, tem uma centena bonita aqui. Zero quinhentos e quarenta e nove. Que isso. Aí, ele, meu filho, essa hora eu ainda não trabalho. Ele, não, está na mão de cima. É dinheiro. Eu troco, ele dou o troco. Isso vale tanto. Olha só. Aí, meu pai trocou e comprou a loteria, comprou o bilhete premiado. E ganhou. E ganhou. Que isso, rapaz. Que aceleração da riqueza. É, é, é. Que doideira, né, Tom? Que coisa maluca, né? Ele trabalhou mais de cinquenta anos com esse dinheiro. Com esse dinheiro, ele não deixou acabar. Lutou, porque tinha que lutar, comprar, vender, comprar, vender, comprar. E eu fiz parte disso há algum tempo, para poder botar cinco filhos na universidade. Sim.